Fala galera, na escuridão field, na área, como é que vocês estão? Tudo certo? E aí, vamos por mais um Blitzinho, humilde galera, sumonando no Stark, é exatamente, a galera vai falar assim, poxa, tá tendo o Gatcha lá, os Kempachi você vai gastar no Starkzinho, pra quê? Ah galera, só pra dar uma brincada, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Olha só galera, esse Gatcha aqui, eu até pretendo jogar nele, porque eu queria pegar o Azashiro, né? Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, ó, eu acho que eu tenho o, eu não peguei o Kempachi, eu não sei galera, eu não lembro quem que eu tenho aqui, o, como é que é mesmo? Kuru, 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 Azashiro, como é que é o nome do maluco aqui? Kuru, Yashiki, Eu ia falar certo, eu fiquei com medo, não falei, então eu até quero esses personagens pra ter na conta, porque eles são muito bons, a gente vai falar desse Gatcha aqui, no próximo vídeo, eu vou tá sumonando nele sim, tá? Que vai até o dia 28, a gente ainda tem tempo, né? Chegou, vem dizer, ontem aí. Então, o banner atual, galera, né? Do Stark, não é um bagulho que eu deveria realmente jogar, né? Mas esse vídeo aqui vai ser um vídeo mais de zoeira e brincadeira com esses sumos, né? A gente tem aqui o Brave Selection, que também tá rodando, o Manor, né? Com a Sun Sun, e aí o First Battle Pledge, que é o que eu vou gastar, esse é o flopadaço. E já que ele tá flopadão, né, galera, é onde a gente vai dar uma brincada, mas eu vou sumonar em todas as coisas que eu tenho aqui, aproveitando, né? Pra gastar um pouco. Então, eu não vou gastar mesmo nesses sumos, jogar um pouquinho ali só pra brincar, né? E na ideia, eu vou ver se eu abro aqui essas paradas, dou, né, uma esticada aqui, galera, pra dar uma limpada nesses sumos aqui, né? E só deixando mais ou menos também, mas nada de muito especial. Então, esse é um vídeo mega padrãozinho, né? Aquela sumonada básica que eu fazia, porque antigamente a gente fazia várias dessas sumonadas básicas e a galera comprava a brincadeira, né? A gente sumonava pra, principalmente, limpar, né? Deixar tudo gasto ali pra não ficar acumulando demais. E, às vezes, dava muito bom, né? Então, o pessoal gostava desse vídeo, a gente tinha aí um padrão, né? Quase toda semana eu tava sumonando pelo menos uns 350 Orbs iniciais, né? E eu pretendo, talvez, até voltar. Embora, como vocês podem ver, esses tempos aqui eu não trabalhei tanto no Bleach. Estou mega off, né, galera? Porque eu tô com só 2k e 100 de Orbs, né? Então, por isso que eu nem vou gastar tanto aqui, meu, pra talvez depois gastar no banner mesmo, ali, dos canimbats. Ó, ainda tá faltando pegar tickets aqui. Vamos tirar todos esses tickets aqui, galera? Ó, vai, vou tacar só deles, depois eu vou tacar mesmo pra não ficar muito longo também o vídeo. Fazer um vídeo de menos de 10 minutos, ó. Então, sumo uns bem clean. Mas vai que, né? Porque esse é o ponto, mano. Eu, às vezes, até poderia falar assim, ah, eu mesmo, por mim mesmo, como jogador, vem aqui sumonar, tá ligado? Ui, é só, cara. Mas vai que dá uma dessa aqui, galera. Vai que você abre ali só pra ver o que que sai. E você cata, mano, super espiritijável ali em roxo, né? Em quem que usa? Porque o Human roxo, isso aqui é um item bom, cara. É um mega item bom, mas eu não lembro em quem eu vou usar. Nossa, estouro, hein? Já deu bom ali, mas vamos lá, vamos pro sumos. Aí, é, é, é. Dá um soco na mesa. Esse choose aqui, galera, nossa, mano. Cara, eu vou deixar... Será que eu abro agora? Eu acho que eu abri em live com a galera esse choose, tá? Dá, abre junto. Mas eu tenho, mano. Olha isso, galera, de friends. Esses bagulhos muito velhos mesmo, cara. Tá, eu vou jogar pelo menos uns dois tiros aqui, né? E aqui, vamos tacar... Dois de 10 aqui, pelo menos. Dois de 10. É aquela mesclada em sumonadas, galera, que vai que, né? Ó. Beleza, aqui não veio nada. Vamos dar mais um multi aqui. Dois de 20. Dois de 20, não. Dois de 10. Depois eu dou mais dois... No gacha. Ó. Que isso, não veio. Então, vamos tacar no gacha. Já que eu taquei aqui, não veio. Vamos aqui, galera. Vamos no plédio. Nosso primeiro 10x é aqui. Se brilhava em um Stark... Skipiridão. Do. Do. Yes. Yes. Imagina. O que eu penso é que, quando não vem nada, é que onde eu talvez não deveria ter gravado o vídeo, tá ligado? Você fala assim, ah, mano, eu sumonei lá, é a mesma coisa que nada, tá ligado? Se eu não peguei nada mesmo, né? Vamos tacar... Não, já taquei. Vou tacar um 10 aqui. Um 10, só um. Ou 20. Skibiridão. Do. Do. Yes. Yes. Caraca, não brilhou, mano. Nossa, galera. É agora. É agora. Se não vir no Stark ali, eu solto um ticket. Que é isso. uns 350 Orbs humildes, não sumam os que eu não deveria gastar isso. Mas... Me ferrei. Vamos me descuidar. Esse é o vídeo pra flopar total. Eu tenho certeza que não vai bater nem 50 likes, galera. De tão podre que ficou, meu amigo. Nossa, galera. Eu vou soltar mais um 10 aqui só pra né, mano. Dá uma aliviada. Já que eu joguei duas vezes em tudo, agora o 10 aqui brilha. Brilha, brilha pra não dar uma brilhadinha. Nossa, galera. A sorte não tava comigo hoje. Acabou. É isso. Vamos abrir uns dois tickets agora. Né, o 67. Olha isso, cara. Ticket evento 67. E dá pra ver ali que eu... Pelo menos isso eu quase não perco, né? Vamos ver o que que vem aqui, ó. O dia vem, né? Vamos, quem passa? Nossa, mano. O que que vem praxe é esse? O azul de 800 anos. Acho que é. Ó, eu perdi poucos eventos, ó. 7-4, 7-2, 7-1. E assim vai, né? Vamos jogar o 68. E basicamente é isso, galera. Esse é o videozinho de hoje. Uma flopada master. Vamos ver. É o último. O último salva a todos, vai. É o brilho que a gente vê ou que a gente precisa? Vamos ver. Nossa, o Gin véio. Gin rei, aliás. Eu chamo ele de Gin véi. É Gin rei. É o Gin só que é a versão rei. Nossa, eu tenho o Gin rei? Eu tenho o Gin rei, galera. Esse foi o maior sumus da flopação master, cara. Tá maluco? Próximo vídeo a gente vê o que que a gente faz esses Ken Pasha aqui, galera. Mas... Ave Maria, tá maluco? Tamo junto aí. Deixa o like. Aliás, nem precisa deixar o like. Não vai bater nem 50, meu. E aí, tá maluco? Tchau. 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 Tchau, tchau.